O Peregrino Cristão reinicia seu caminho com um novo companheiro Via então no meu sonho que Cristão não seguia sozinho, pois certo homem de nome esperançoso, assim chamado depois de confirmada a sua fé, ao observar Cristão e fiel nas suas palavras, na sua conduta e nos seus padecimentos na feira, se uniu a ele e firmando fraterna aliança, asseverou-lhe que seria seu companheiro Assim, um morreu para dar testemunho da verdade, mas outro nasce das cinzas desse, para servir de companheiro para Cristão Esperançoso também disse a Cristão que muitos outros homens da feira aguardariam algum tempo antes de segui-los Eu vi que, logo depois de deixarem a feira, alcançaram um certo homem que saíra antes deles, chamado Interesse Próprio, a quem disseram De que terras vem, ó Senhor? E até onde pretende seguir neste caminho? Respondeu que vinha da cidade das boas palavras e seguia rumo à cidade celestial, mas não lhes disse o seu nome De boas palavras? Disse Cristão E vive lá algum homem bom? Interesse próprio lhes respondeu Acho que sim Por favor, Senhor, qual o seu nome? Sou um estranho para vocês e vocês para mim Mas se vocês estão seguindo por este caminho, gostaria de tê-los como companhia Caso contrário, só me resta conformar-me Cristão então prosseguiu Esta cidade das boas palavras, já ouvi falar dela E se bem me recordo, dizem que é um lugar rico Posso assegurar-lhe que sim E tenho lá muitos parentes ricos Não se ofenderia se eu perguntasse quem são seus parentes? Interpelou o Cristão Praticamente a cidade inteira Em especial, meu Senhor Vira Casaca Meu Senhor Transigente E meu Senhor Boas Palavras De cujos antepassados a cidade herdou o nome Também o Senhor Capacho O Senhor Duas Caras E o Senhor Qualquer Coisa O vigário da nossa paróquia O Senhor Duas Línguas Era meio irmão da minha mãe Por parte de pai E para lhes dizer a verdade Tornei-me cavalheiro de certa dignidade Meu avô, no entanto, não passava de um banqueiro Que, olhando para um lado, remava para o outro Eu mesmo conquistei a maior parte dos meus bens com essa ocupação Cristão perguntou É casado? Sou E minha esposa é mulher muito virtuosa Filha também de mulher virtuosa É filha da senhora dissimulada Procede, portanto, de família muito honrada E alcançou tal nível de educação Que sabe se portar em todas as situações Diante de um príncipe como de um camponês É verdade que no campo da religião Divergimos um pouco dos mais rígidos Mas apenas em dois pontos menores Primeiro, jamais remamos contra o vento e a maré Segundo, somos sempre muito zelosos Quando a religião calça as suas sandálias de prata Adoramos acompanhá-la pelas ruas em dia de sol Para ouvir os aplausos do povo Cristão, afastando-se um pouco dele Foi falar com o esperançoso Dizendo Parece que este homem é interesse próprio De boas palavras E se for mesmo ele Temos como companhia um velhaco sem rival Em todas essas terras Pergunte-lhe Acho que ele não deve ter vergonha de seu nome Assim, Cristão foi ter novamente com ele e disse Amigo, você fala como se soubesse algo mais do que todo mundo Se não muito me engano Desconfio que sei quem você é Seu nome não é interesse próprio de boas palavras? Este não é o meu nome Mas de fato um apelido que me deram alguns Que não me toleram Só me resta conformar-me em tê-lo como censura Como também outros bons homens Já suportaram nomes igualmente constrangedores Cristão então lhe perguntou Mas então você nunca deu motivo Para que os homens o chamassem assim? Nunca, jamais O pior que jamais fiz Que talvez lhes tenha dado motivo Para me impingir este nome É que sempre tenho a sorte De poder me ajustar aos costumes correntes Sejam quais forem E a minha aventura é fazê-lo com perfeição Se porém as coisas assim se lançam sobre mim Que isso eu tenha como bênção Mas que não me sobrecarreguem de censuras os maliciosos Cristão então disse Julguei de fato que você era o homem De quem já ouvira falar E para lhe dizer o que penso Temo que seu nome lhe ajuste Mais perfeitamente Do que você está disposto a admitir Bem, se é assim que você pensa Não posso impedi-lo Aseguro-lhe que você me achará Um ótimo companheiro de viagem Se me aceitar como tal Cristão então foi incisivo Se quer ir mesmo conosco Precisa seguir contra o vento e a maré O que percebo que vai contra suas convicções Precisará também aceitar a religião Vestida de trapos Não só nas suas sandálias de prata E ainda ficar ao lado dela Quando estiver agrilhoada Não só quando andar pelas ruas Sob aplausos Ora, você não pode me impor isso Nem dominar a minha fé Não me negue a minha liberdade Mas permita-me acompanhá-los Nem sequer um passo a mais Respondeu o cristão A menos que você aceite agir como proponho Como nós agimos Jamais irei abandonar os meus antigos princípios Pois eles são inofensivos e proveitosos Se não puder acompanhá-los Devo continuar como antes de vocês me alcançarem Mesmo só Até que afinal alguém se agrade da minha companhia Vi no meu sonho Que cristão e esperançoso Dele se afastaram Mantendo certa distância à frente Porém um dos dois Olhando para trás Viu três homens Seguir o Senhor em interesse próprio E eis que Quando o alcançaram Fez ele diante dos homens Respeitosa reverência Os três também o cumprimentaram Chamavam-se Senhor apego ao mundo Senhor amor ao dinheiro E Senhor avarento Homens que interesse próprio já conhecia Pois na meninice foram colegas de escola E tiveram como professor Certo Senhor agarrado Da cidade do amor ao lucro Centro comercial do país da cobiça Ao norte Tal professor lhes ensinou a arte De conquistar por violência Fraude Bajulação Mentira Ou falsa religião E esses quatro senhores Muito aprenderam dessa arte Com o seu mestre Tanto que cada um deles Poderia sozinho Abrir uma escola Bem Depois de se cumprimentarem deste modo Diz-se o Senhor amor ao dinheiro Ao Senhor em interesse próprio Quem são aqueles ali adiante? Pois cristão e esperançoso Ainda estavam visíveis à distância São dois homens de uma terra distante Que ao seu modo seguem em peregrinação Amor ao dinheiro respondeu Ora Por que não nos esperaram Para que pudéssemos desfrutar Da sua companhia? Pois eles como nós E também o Senhor Presumo Somos todos peregrinos Nós de fato somos Respondeu o interesse próprio Mas os homens Que seguem lá adiante São tão rígidos Amam tanto as suas convicções E têm tão pouca consideração Pelas opiniões dos outros Que nenhum homem é piedoso o bastante Se não pensar como eles A não ser que os acompanhem Todas as coisas Eles logo se afastam deste homem O Senhor Avarento Então entrou na conversa Isso é ruim Mas já lemos sobre alguns Que são tão exageradamente justos Que a sua rigidez Os faz julgar e condenar a todos A não ser eles mesmos Mas sobre o que vocês divergiram? Interesse próprio lhe respondeu Eles por conta da sua teimosia Concluíram que é dever de todos Avançar sob qualquer intempere Mas eu sou de opinião Que o melhor é aguardar O vento e a maré certa Eles não hesitam em arriscar Num instante tudo por Deus Mas eu prefiro tirar vantagem de tudo Afim de garantir a minha vida E os meus bens Eles são por defender as suas ideias Mesmo que todos os outros homens Lhes sejam contrários Mas eu defendo uma religião Conforme os interesses dos tempos E da minha própria segurança Eles são pela religião Mesmo quando esta se apresenta Vestida de trapos e desprezada Mas eu a defendo Quando ela ostenta as suas sandálias de ouro À luz do sol e sob aplausos Ouvindo isso O senhor apego ao mundo Também quis entrar na conversa Ora, você faz muito bem Meu bom interesse próprio Pois de minha parte Só posso considerar este homem um tolo Pois tendo a liberdade de conservar o que tem É insensato a ponto de perdê-lo Sejamos prudentes como as serpentes É melhor aproveitar as oportunidades Você sabe que a abelha repousa Durante todo o inverno E só se mexe Quando pode trabalhar com prazer Deus às vezes manda a chuva E às vezes o sol Disse o senhor apego ao mundo Se eles são tão tolos A ponto de sair debaixo de chuva Vamos nós andando no bom tempo De minha parte Gosto mais da religião Que se abriga na segurança Das boas bênçãos de Deus sobre nós Pois se ele nos agracia Com as boas coisas desta vida Quem é que, julgando-se regido pela razão Conceberia que Deus não quer Que as conservemos e guardemos? Abraão e Salomão enriqueceram na religião E Jó diz que o bom homem Há de acumular ouro como pó Mas então o bom homem Não será como aqueles senhores Que seguem ali adiante Se são de fato como você os retratou O senhor avarento então disse Penso que todos nós concordamos nesta questão Portanto não precisamos mais falar sobre isso Respondeu então o senhor amor ao dinheiro Não De certo não é preciso falar mais sobre esta questão Pois quem não crê nem na sagrada escritura Nem na razão E vocês bem sabem que temos ambas ao nosso lado Tampouco conhece a sua própria liberdade Nem busca a sua própria segurança Diz-se então o senhor interesse oculto Meus irmãos Como vocês podem ver Estamos todos em peregrinação E para que nos desviemos das coisas más Permitam-me que lhes proponha esta questão Imaginem que um homem Um ministro ou um comerciante Tenha diante de si a oportunidade De alcançar regalias nesta vida Ele porém de modo nenhum Pode tomá-las para si Sem que pelo menos na aparência Se faça extraordinariamente zeloso Em alguns pontos da religião Pelos quais ele antes nem sequer se interessava Não poderá ele usar esse meio Para alcançar o seu propósito Conservando-se ainda assim Homem justo e honesto? Respondeu então o senhor amor ao dinheiro Entendo o fundamento da sua pergunta E se me permitir Tentarei dar uma resposta Primeiro pretendo responder a pergunta Em relação a um ministro Imagine um ministro Homem digno Que possui uma renda bem pequena Mas que tenha em mente Outra bem maior Mais gorda e cheia De repente ele vê a oportunidade De consegui-la Mas para isso ele irá precisar Ser mais esforçado Pregar com mais frequência E com mais zelo E ainda alterar alguns dos seus princípios Conforme a índole do povo o exige Da minha parte Não vejo razão Para que o homem não o faça Desde que tenha vocação E não faça ainda muito mais Conservando-se assim mesmo O homem honesto Pois Primeiramente É justo o seu desejo De uma renda maior Não vejo nenhuma contradição Já que é pela providência Que tal desejo está diante dele Sendo assim Ele pode muito bem alcançá-la Sem absolutamente Nenhuma dor na consciência Em segundo lugar Continuou Esse seu desejo De uma melhor renda O torna mais esforçado Um pregador mais zeloso E portanto Faz dele o homem melhor Sim Faz que ele aperfeiçoe Os seus talentos Que está de acordo Com a vontade de Deus O terceiro ponto Disse ele Que se refere Ao fato de ele ceder A índole do seu rebanho Abandonando Alguns dos seus princípios Para melhor servir O seu povo É preciso considerar Que ele é homem De evidente desprendimento De conduta Aprazível E vencedora E portanto Mais apto A exercer As funções Do ministério Com o quarto ponto Continuou O amor ao dinheiro Concluo Que o ministro Que troca Uma renda pequena Por outra maior Não deve Por agir assim Ser tido Como avarento Pelo contrário Como por conta disso Acaba aperfeiçoando Seus talentos E esforços É melhor Considerá-lo Como alguém Que segue A sua vocação Agarrando A oportunidade Que se lhe apresenta De fazer o bem Dando prosseguimento Ainda A sua questão Amor ao dinheiro Argumentou E agora Quanto a segunda parte Da resposta Examinemos o comerciante Suponha Que tal homem Não tenha senão Um emprego De renda Muito modesta Tornando-se religioso Porém Ele pode melhorar Os negócios Quem sabe Arrumar uma mulher rica Ou clientes Mais numerosos E bem melhores De minha parte Afirmou ele Não vejo razão Para que isso Não se faça Licitamente Pois tornar-se Religioso É uma virtude Sejam quais forem Os motivos Que o impulsionem Também não é Ilícito Arrumar uma mulher Rica Ou mais clientes Para a sua loja E além disso O homem Que alcança Essas coisas Por tornar-se Religioso Alcança o que é bom A partir do que é bom Tornando-se Ele mesmo bom Portanto Concluiu ele Tem-se uma boa esposa Bons clientes E um bom lucro E tudo isso Porque ele se tornou Religioso O que é bom Isto assim Tornar-se religioso Para alcançar Todas essas coisas É um desejo Bom e proveitoso Essa resposta Do senhor Amor ao dinheiro A pergunta do senhor Interesse próprio Foi muito aplaudida Por todos eles Levando-os A concluir Que no geral Tal atitude Era muito sensata E vantajosa Estando cristão E esperançoso Ainda à vista E como os quatro homens Pensavam Que ninguém poderia Contradizer Sua argumentação Eles Exultantes Tramaram Propor tal questão Aos dois homens Assim que os alcançassem Já que ambos Se opuseram Ao senhor Interesse próprio Começaram Pois a chamar Cristão E esperançoso De modo que Estes tiveram De parar E esperar Pelos quatro homens A caminho Porém Estes combinaram Que o senhor Apego ao mundo É quem proporia A questão Aos dois homens E não O senhor Interesse próprio Pois segundo Imaginavam A resposta De cristão E de esperançoso Não seria Não seria Tão acalorada Como a que Recebera Recentemente O senhor Interesse próprio Então Os dois grupos Se encontraram E após Breves cumprimentos O senhor Apego ao mundo Propôs a pergunta A cristão E seu companheiro Convidando-os A responder Se pudessem Cristão Então Disse Mesmo Uma criança No campo Da religião Pode responder Dez mil Dessas perguntas Se é ilícito Seguir a Cristo Por pedaços De pão Como se vê Em João 6 Quanto mais Abominável Não será Fazer de Cristo E da religião Pretexto Para abraçar E desfrutar O mundo Somente pagãos Hipócritas Diabos E feiticeiros Aceitam Tal opinião Viram-me Apagãos Explicou O cristão Pois Quando Amor E Siquem Cobiçaram As filhas E o gado De Jacó E viram Que não havia Meio de obtê-los Se não aceitando A circuncisão Disseram Aos seus companheiros Se todo homem Dentre nós Se deixar circuncidar Como também Eles são circuncisos Não serão Nosso Seu gado E sua riqueza Além de todo Animal que possuam Estes homens Buscavam Apenas as filhas E o gado De Jacó Sua religião Portanto Foi o pretexto De que se utilizaram Para alcançá-los Leia a história Toda Em Gênesis 34 20 e 23 Os fariseus Hipócritas Disse cristão Também praticavam Essa mesma religião Seu pretexto Eram as longas orações Mas sua meta Era tomar As casas Das viúvas E por isso Deus dedicou-lhes Maior condenação Em seu juízo Lucas 20 46 47 Judas O diabo Acrescentou Ele Também era Desta religião Ele era religioso Só com vistas A possuir A bolsa E o que nela Havia Mas se perdeu Foi renegado E tornou-se O próprio filho Da perdição Simão O mago Continuou cristão Também praticava Essa religião Ele pretendia Possuir O Espírito Santo Para com ele Obter dinheiro Certamente Mereceu A sentença Decretada Por Pedro Atos 8 19 e 22 Tampouco Posso deixar De dizer Que o homem Que abraça A religião Pelo mundo Dispensa A religião Pelo mundo Pois Tão certo Quanto Judas Desejava O mundo Ao tornar-se Religioso Também Pelo mesmo Motivo Vendeu A religião E o seu Próprio Mestre Portanto Dar Resposta Afirmativa A essa Pergunta Como percebo Que vocês Fizeram E aceitá-la Como autêntica É agir Como pagão Hipócrita E diabo E a sua Recompensa Será conforme As suas Obras Então Eles ficaram Ali se Entreolhando Sem ter O que Responder A cristão Esperançoso Também aprovou A resposta Sensata Do amigo E fez-se Grande silêncio Entre todos Eles O senhor Interesse Próprio E seus Companheiros Atordoados Ficaram Para trás Para que Cristão Esperançoso Avançassem Sós Então Cristão Falou A seu Companheiro Se esses Homens Não conseguem Suportar A sentença Dos homens O que Farão Diante Da sentença De Deus E se Eles Se calam Quando Enfrentam Vasos De barro O que Farão Quando Forem Repreendidos Pelas Labaredas De um Fogo Devorador Cristão E Esperançoso Se adiantaram Bastante Em relação Aos Quatro E Caminhando Chegaram A uma Bela Planície Chamada Facilidade Por onde Seguiam Muito Satisfeitos Essa Planície No entanto Era curta Tanto Que Logo Chegaram Ao Final Dela Ora Do Outro Lado Da Planície Havia Uma Pequena Colina Chamada Lucro E Nessa Colina Uma Mina De Prata Alguns Dos que Anteriormente Passaram Por este Caminho Em virtude Da Raridade Da Mina Acabaram Se Desviando Para Vê-la Mas Aproximaram Se Demais Da Beira Do Buraco E Sendo O Solo Alitra Soeiro O Chão Cedeu Sob Seus Pés Soterrando Os Para Sempre Alguns Entretanto Ficaram Mutilados E Jamais Puderam Recuperar Se Enquanto Viveram Vi Então No Meu Sonho Que A Pequena Distância Do Caminho Perto Da Mina De Prata Achava Sidemas Que De Modo Distinto Convidavam Os Que Por Ali Passavam A Vila Então Disse Ele A Cristão E Seu Companheiro Ei Senhores Venham Por Favor Até Aqui Que Quero Mostrar Lhes Algo Cristão Perguntou Que Coisa É Essa Capaz De Nos Desviar Do Caminho Aqui Uma Mina De Prata E Alguns Escavam Nela Em Busca De Riquezas Se Esforço Poderão Juntar Para Vocês Um Belo Tesouro Esperançoso Respondeu Vamos Lá Ver Eu Não Respondeu Cristão Já Ouvi Falar Antes Deste Lugar E Que Muitos Ali Pereceram Além Disso Essas Riquezas São Um Laço Para Os Que As Buscam Pois Por Causa Delas Se Retardaram Na Peregrinação Depois Dirigiu-se A Demas E Lhe Perguntou O Lugar Não É Perigoso Não Atrapalhou Já Muitos Peregrinos No Caminho Temas Respondeu Não Não É Muito Perigoso Exceto Para Os Descuidados Mas Coroa Ao Dizer Isso Falou Então Cristão A Esperançoso Não Vamos Perder Tempo Aqui Continuemos No Nosso Caminho Esperançoso Posso Lhe Garantir Que Ao Chegar Interesse Próprio Se O Vir O Mesmo Convite Certamente Se Desviará Para Ver Sem Dúvida Respondeu Cristão Pois Seus Princípios O Levam Por Este Caminho E Aposto Sem Contra Um Que Ali Ele Perderá A Vida Demas Então Perguntou Vocês Não Querem Ver Então Cristão Respondeu Lhe Asperamente Demas Você É Inimigo Da Vida Reta Do Senhor Deste Caminho E Já Foi Condenado Por Um Dos Juízes De Sua Majestade Quando Você Se Desviou Por Que Você Quer Nos Para Igual Condenação Além Disso Se De Fato Nos Desviarmos Nosso Senhor O Rei Certamente Ficará Sabendo Disso Nos Envergonhará Quando Nos Virmos Diante Dele Demas Bradou Novamente Que Ele Também Fazia Parte Dessa Fraternidade E Que Se Quisessem Esperar Um Pouco Ele Mesmo Se Por Ia Caminho Com Eles Cristão Então Lhe Perguntou Qual é O Seu Nome Não É O Mesmo Pelo Qual Já O Chamei Sim Meu Nome É Demas Sou Filho De Abraão Pois Eu Conheço Jasi Javi Seu De Jez Seu 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 Pai Você Seguiu As Pegadas Deles Você Está Usando Um Estratagema Diabólico Seu Pai Foi Enforcado Como Traidor E Você Não Merece Recompensa Melhor Pode Estar Certo De Que Ao Encontrarmos O Rei A Ele Relataremos Este Seu Comportamento E Assim Seguiram Seu caminho. A essa altura, interesse próprio e seus companheiros se aproximavam e ao primeiro aceno foram ter condemas. Entretanto, não sei ao certo se ao olhar da beirada lá para dentro acabaram caindo no buraco ou se desceram para cavar, ou ainda se morreram sufocados lá no fundo pelos gases que comumente brotam da mina. Só reparei que jamais foram vistos novamente no caminho. Assim Cristão cantou. Demas e interesse próprio, cães da mesma laia, um chama, outro corre e vai tal qual Zagaia, na esperança de participar do mesmo ganho. E é assim que os dois se atolam neste mundo tacanho. Via então que, atravessando toda a planície, os peregrinos chegaram a um lugar onde se erguia o antigo monumento, bem ao lado do caminho. Diante da visão, os dois se perturbaram, devido a sua estranha forma, pois lhes parecia uma mulher transformada em coluna. Ali ficaram pasmos admirando esta figura, sem saber por algum tempo o que fazer. Esperançoso então divisou algo escrito no alto do monumento, escrita de caligrafia incomum. Mas não sendo ele erudito, chamou Cristão, pois este era culto. Para ver se ele conseguia decifrar o significado. Cristão se aproximou e, após detido o exame das letras, descobriu que ali estava escrito o seguinte, Lembrem-se da mulher de Ló. Então leu a frase para o amigo e ambos imediatamente concluíram que era a coluna de sal em que se transformara a mulher de Ló por ter olhado para trás com um coração cobiçoso, enquanto fugia de Sodoma para salvar a vida. Diante desta visão, tão espantosa e repentina, puseram-se a conversar. Ah, meu irmão, disse Cristão, eisei algo oportuno, pois veio em boa hora, depois do convite que Demas nos fez para subir para ver a colina do lucro. Se tivéssemos subido até lá realmente, como ele queria e como você estava inclinado a fazer, meu irmão, certamente seríamos agora espetáculo para os que vêm depois de nós. Esperançoso então respondeu, Sinto muito ter sido tão insensato. Isso me faz imaginar porque não estou agora como uma mulher de Ló, pois qual a diferença entre o pecado dela e o meu? Ela apenas olhou para trás e eu desejei ir lá e ver. Ah, bendita graça! E que eu me envergonhe sempre de um dia tal ideia ter encontrado abrigo em meu coração. Cristão então disse, É bom que prestemos muita atenção ao que vemos aqui, pois nos será útil no futuro. Essa mulher escapou a uma condenação, pois não morreu na destruição de Sodoma, mas pereceu em outra. Como podemos ver, transformou-se numa coluna de sal. É verdade, bom amigo, que ela nos seja ao mesmo tempo alerta e exemplo. Alerta para que evitemos seu pecado, ou um sinal de que o juízo destruirá os que não se deixarem deter por este alerta. Assim também Coré, Datã e Abirão, com os 250 homens que pereceram por causa de seu pecado, tornaram-se sinal ou exemplo de alerta aos outros. Mas acima de tudo, disse esperançoso, me espanta uma coisa. Como Demas e seus companheiros podem se mostrar tão confiantes na busca daqueles tesouros, quando esta mulher, só por olhar para trás, pois as escrituras não dizem que ela sequer deu um passo para fora do caminho. Se tornou numa coluna de sal? Pois o juízo que a destruiu, de fato, fez dela um exemplo visível do lugar onde eles estão. Afinal, para que eles vejam, basta erguer os olhos do chão. Cristão, então, respondeu. Eis aí uma coisa realmente intrigante que sugere que o coração desses homens se encontra em situação desesperadora. Não consigo imaginar melhor comparação para eles que os ladrões que roubam diante do juiz, ou que arrancam bolsas debaixo do pátibulo. Disse dos homens de Sodoma que eram pecadores irrecuperáveis, Gênesis 13, 13, pois pecavam perante o Senhor, ou seja, a vista dele, apesar da bondade que Deus lhes demonstrara, já que a terra de Sodoma era então como o jardim do Éden. Isso então incitou mais a ira divina, continuou o cristão, e tornou o castigo de Sodoma tão ardente quanto o fogo do Senhor do Céu pôde fazê-lo. E nada mais racional se não concluir que aqueles que, como estes, pecaram à vista de Deus, apesar de todos os exemplos dados continuamente para preveni-los, certamente merecerão juízo dos mais severos. Esperançoso, então, respondeu. Sem dúvida nenhuma você disse a verdade, mais grande a misericórdia que nos cobre, porque nem você e nem eu nos transformamos em exemplo disso, principalmente eu. Isso nos dá a oportunidade de agradecer a Deus, de temê-lo e de jamais esquecer a mulher de Ló. Música Música